Girando o mundo agora com a ajuda do nosso editor de internacional Fabrício Knight. Tudo bem, Fabrício? Bom dia. Tudo bom, Rafael? Bom dia. O presidente da Bolívia, Luiz Arce, enviou uma proposta de referendo que pode alterar as regras para a reeleição no país. O que é que pode mudar por lá, Fabrício? Bom, é briga com Evo Morales, um nome bastante conhecido aqui da política regional latino-americana que quer voltar ao poder lá na Bolívia. O Luiz Arce é o atual presidente, é do Partido Movimento Socialismo, ex-ministro de Evo Morales, quando Evo foi presidente, um dos responsáveis pelo grande crescimento econômico que a Bolívia viu, principalmente ali na primeira década do século XXI, e mandou para o Tribunal Constitucional a proposta de um referendo, então, para que o povo decida em relação à reeleição no país. Como é a reeleição atualmente? Segundo a Constituição Boliviana, a reeleição funciona de forma contínua, imediata ou consecutiva apenas uma vez, ou seja, um presidente que está no cargo atualmente pode buscar a reeleição, estender o mandato por mais quatro anos, sair do cargo e voltar depois, pelo menos é o que diz a uma brecha na Constituição Boliviana que permite que isso aconteça. Nesse contexto, quem poderia voltar, quem poderia disputar as eleições em 2025, que é quando estão marcadas as próximas eleições presidenciais bolivianas, é Evo Morales, que está afastado desde 2019, quando, na ocasião, ele renunciou ao cargo. Agora, a ideia de Luiz Arce é que a reeleição seja descontínua, ou seja, funcionar mais ou menos como funciona nos Estados Unidos. Um presidente pode ter, no máximo, dois mandatos à frente do executivo boliviano. Eleito uma vez, independente de ser seguido ou não, eleito uma segunda vez, ele não poderia mais retornar. Isso tiraria Evo Morales da disputa à presidência ano que vem. Lembrando que o Evo foi eleito em 2005 pela primeira vez, assumiu em 2006, ficou no cargo até 2010, quando a Bolívia ainda era República da Bolívia, e aí ela passa a ser Estado Plurinacional da Bolívia. E aí Evo Morales é reeleito mais duas vezes, entre 2010 até 2019. Portanto, ele já tem três mandatos à frente do governo boliviano e gostaria de voltar para um quarto mandato. É uma briga grande com um membro do seu próprio partido. O Evo Morales é o presidente do movimento Socialismo, que é o maior partido boliviano, e quer retornar à presidência ano que vem. O Luiz Arce não abre mão da disputa à reeleição. Inclusive, o Evo contesta essa decisão e diz que é proposital, que é só para tirar ele da disputa para o ano que vem. Agora o Tribunal Constitucional tem 15 dias para avaliar esse pedido de referendo do presidente Luiz Arce e possivelmente votar antes de dezembro, o que tiraria, poderia tirar qualquer chance de um retorno de Evo Morales à presidência, o que mexe com certeza com o tabuleiro geopolítico aqui na América do Sul, principalmente. Lembrando que a Bolívia passou recentemente por uma tentativa de golpe de Estado até hoje mal explicada. Lógico que é justamente quando o Evo Morales saiu do cargo. Ele renunciou em 2019, foi reeleito naquela ocasião e aí deixou o cargo. Muito bem. Valeu, Fabrício. Até a próxima.